Hoje eu tive uma experiência muito interessante. Depois de alguns meses sem poder praticar yoga, eu tive um ano de muitas viagens dentro do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, então eu tive que suspender a prática das aulas do yoga em função de não estar presente, não estar podendo estar presente. E hoje eu voltei à prática do yoga. E, para minha surpresa, eu senti o meu corpo travado em vários aspectos, alguns movimentos, a questão do alongamento. E eu percebi o quanto, na nossa vida, aquilo que nós simplesmente não colocamos a nossa energia, aquilo que nós não colocamos a intenção, tende a travar. É exatamente a falta da prática, a falta da repetição. Sem falar que tem coisas que nós nunca nem fizemos, alguns bons hábitos que nós podemos ter, que nós nunca nos arriscamos a fazer. Isso, a prática de maus hábitos e a deixar de ter bons hábitos, sejam hábitos alimentares, sejam hábitos ligados à atividade física, alguma prática contemplativa, como a meditação, como o Tai Chi Chuan, como o yoga, o autocuidado que leva ao autoconhecimento é que está por trás de tanta doença, de tanto sofrimento, de tanta depressão, de tanta ansiedade, de tanto câncer, síndrome de pânico, diabetes, enfim. Como eu convivo com muitas pessoas pelo Brasil, pelo mundo afora, eu recebo quase que diariamente pessoas se queixando de muito sofrimento. E algumas delas têm passado, dentro dos meus cursos, no curso do coaching quântico, no curso de salto quântico, algumas pessoas, numa quantidade significativa, têm passado por transformações e curas extraordinárias. Elas têm literalmente destravado as suas vidas. E foi por isso que eu resolvi criar o programa Destrave Sua Vida em 15 dias. A partir de 2 de outubro, na próxima segunda-feira, eu estarei fazendo várias atividades por dia, atividade física todo dia. Já comecei essa semana, cheguei de viagem, e aí já estou fazendo atividade física diária, fazendo yoga, vou voltar a fazer o Tai Chi Chuan, vou fazer uma série de atividades onde eu estarei descrevendo os benefícios de cada uma dessas atividades, vou falar dos alimentos que fazem do meu cotidiano um verdadeiro plano de saúde, dos super alimentos, do meu estilo de vida que me fazem estar há mais de 30 anos sem estar dependendo de medicamentos químicos. Então, a partir do dia 2, veja bem, ao meio-dia eu estarei fazendo uma live, a live preferencialmente será feita na minha fanpage, no Facebook, arroba DR Quântico, de Doutor Quântico. No entanto, se eu estiver em casa, eu vou procurar transmitir nas 3 mídias, YouTube, Instagram e Facebook. No entanto, o Facebook vai ser a primordial, porque às vezes eu posso fazer essa live fora de casa, e aí eu não tenho as 3 mídias, não tem como sair com vários equipamentos como eu posso fazer isso em casa. Então, aguarde, você tem um compromisso aí, se você quiser destravar a sua vida, eu vou estar trazendo grandes experts também, entrevistando algumas pessoas, já tem uma entrevista que eu fiz com o meu massagista e professor de yoga, o Murilo Corrêa, ontem você pode encontrar lá no Facebook, no YouTube, a Murilo Corrêa, procura lá, destrava a sua vida. Então, eu vou trazer grandes experts para você entender como você pode, nesse final de ano, destravar a sua vida, seja no nível da matéria, do corpo, da sua saúde, na questão financeira, vamos falar também sobre relação com dinheiro, vamos falar de relacionamentos, vamos falar da sua relação consigo, que é a relação mais importante, enfim, vamos falar como você tem uma cultura de abundância, tem uma cultura de prosperidade. Eu também entrevistei o meu genro, essa madrugada, essa live ainda está no Instagram, você pode dar uma olhada lá, ele vai fazer uma corrida de 120 quilômetros no deserto do Peru, uma coisa que ele nunca fez, ele é triatleta, a maratona que ele correu maior foi de 42 quilômetros e ele passou um ano treinando, perdeu 7 quilos, ele vai correr com uma bolsa de 8,5 quilos nas costas, tendo que usar durante o dia, são 3 dias de corrida, apenas 10 litros de água por dia para tomar banho, para comer, para fazer tudo, é isso, então assim, um desafio extraordinário que tem a ver com propósito, tá? Então nós vamos falar também sobre propósito de vida, porque para destravar a vida nós temos que estar conectados a um propósito maior, a um sonho maior, aprender a pensar grande, tá? Pensar grande, sair dessa cultura de escassez. Então eu aguardo você, eu aguardo você na próxima segunda-feira, a partir do meio-dia, todos os dias, todos os dias, de domingo a domingo, eu estarei durante 15 dias trazendo tudo o que eu estou fazendo, né? Dando dicas para você também destravar a sua vida. Então eu vou estar mostrando em cada atividade que eu faço, cada alimentação que eu tenho, cada estilo de vida que eu adoto, hábitos novos que eu adoto, como é que eu estou fazendo para destravar a minha vida, como é, o que é que eu faço para não tomar medicamentos químicos, o que é que eu faço para ter muita vitalidade, viajar pelo Brasil e pelo mundo e estar em forma, né? E buscar, e com propósito, né? E com energia elevada e trabalhando em alta performance. Então eu aguardo você, convide quem você quiser. Agora, é o seguinte, essas lives, elas não vão ficar no ar. Vai ser, eu quero criar um grupo de pessoas engajadas que querem destravar, transformar e curar a sua vida em 15 dias. Eu vou mostrar como é que isso é possível. Eu aguardo você na próxima segunda-feira, 2 de dezembro, a partir do meio-dia, todos os dias um encontro marcado para destravar a sua vida. Um grande abraço e até lá!